Um homem de 25 anos morreu após bater a caminhonete numa carreta carregada com cimento na MG 050 em Formiga, na madrugada do último sábado. Segundo a polícia militar rodoviária, o jovem trafegava sentido Pimenta Formiga, na contramão de direção, quando bateu a caminhonete de frente com a carreta. O rapaz foi encontrado preso às ferragens já sem vida, com politraumatismo e precisou ser descarcerado pelo corpo de bombeiro. O condutor da carreta de 42 anos sofreu escoriações no ombro direito e estava com a pressão arterial alterada, sendo socorrido por uma equipe do SAMU e encaminhado para a Santa Casa de Formiga. Ainda segundo os bombeiros, após o acidente, a pista ficou bloqueada devido à carga de cimento que se espalhou. Foi necessário realizar o sistema de para e siga para o trânsito fluir no local. A carreta foi liberada e a caminhonete foi removida por não estar devidamente licenciada. A perícia técnica da Polícia Civil compareceu no local e realizou os trabalhos de praxe.